E aí, vai apertar duas vezes. A gente grava de novo, é pertinho. Deixa eu ver se está retinho aqui. Tem que ser no entor. Tem sede, muita água, né? Vou gravar pra vocês, se a máquina está lá na volta, né? Está escuro, eu acho. Não precisa de nada não, né? Mas aqui a minha voz está... Mas tá bom. A água está gostosa. Aí vou gravar de volta pra vocês se virem. Não tem erro não. Tem pirassu. Ou passa pela estrada do... frente do foro, ou na rua que eu entrei ali. Se virem direto. E é top, top, top. Que lugar agradável. Acampar aqui, deve ser bom, né? Não alguém mexe. Ainda precisa jogar lixo fora da lixeira. Aqui, vaiądar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá... Vamos lá. e guardar lá atrás e botar aqui ficar ruim logo aqui no nariz aí manobrar aqui e aí são as irmãs ali prima parente vai lá vamo nóis falou o melhor pra cima tá bem, mas esse dia não vou lá em cima, mostrar tudo agora não, não fica sem graça olha o velho aqui, igual o meu opa, vai ficar nessas pedras vai ficar um garante não, pô, porque se eu não ficar correndo não dá certo não, a vinheta da corrente aqui é fria olha, as pedrinhas, sofri na melhoria do nordeste, que eu peguei assim, é gostoso mas sofri, sofri por causa do, as pedrinhas, mas o lugar é gostoso o lugar do chão é esse né, que legal, espetacular né gente, um lugar preservado, sempre tem essas nocentes, essas cascatas que montanha linda tá esperto aqui ó, com a outra mão, você gostou de morar aqui? ó, vamos lá, nós temos que cede a desmola mas é que deve ser gostoso de morar e mais tempo eu ia passar para ver e gravar e mais tempo eu ia passar para ver aqui é tensa, essa que tá, a voz tá saindo legal aí, tá saindo o microfone, esqueci em casa o adaptador, aqui é pro foro, pro foro ali ó, aquele prego ali. Desculpa aí a demora de vídeo, tá bom gente, desculpa aí, agora eu vou mês que vem agora em abril, vou botar de pé, aí eu vou fazer a estrada real, vocês vão gostar, estrada real, com carona, com garupa, vamos ali ver se pega ali, e aí eu vou fazer a estrada real, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É o que eu vou pegar agora né, na minha voz É o que eu tô fazendo ali Tem uma parada aqui ó, tá vendo essa coisa